Tocou berrante por gentileza meu amigo Carlão, vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro registro desta manhã Vou até me afastar um pouco desse telão aqui, muito próximo você não consegue enxergar direito Olha a qualidade dessa boiada aqui pessoal, um espetáculo de gado produzido pelo nosso amigo Maurício Filho da dona Célia, fazenda São Jorge na tela Lucas Isso aí, Nova Canaã aqui Mauro, não dá nem 120 quilômetros da planta Coladinho aqui essa qualidade aí, tá vendo? Pois é rapaz, que trabalho bacana, parece que ele está fazendo uma terminação intensiva a pasto Uma espécie de tipe, um semi-confinamento, é isso? Isso, o Maurício é um amigo meu aqui, a gente já conhece mais de 10 anos Nesse ramo do boi, ele tinha um sonho de fazer uma fata de ração dentro da fazenda Conseguiu e agora ele está, aumentou muito, toda a boiada dele é suplementada Hoje ele já comercializa a ração e ele faz uma terminação intensiva a pasto mesmo Mauro, a boiada come aí acima de 1% de peso vivo Nossa, e o resultado foi fantástico para ele, porque a boiada é nova, pelo que eu vejo, máximo 4 dentes Aí um peso interessante, hein? Mais de 22 arrobas de peso, Lucas? É, e 95% deles, Mauro, até 4 dentes A boiada muito nova, muito jovem, espetacular E ele ficou satisfeito no rendimento de carcaça também, né, Lucas? Ah, com certeza, com certeza Ele ligou, ficou satisfeito Então a gente fez o abate aí de 121 gols Então é um número expressivo O rendimento de carcaça, a boiada toda padrão Não teve gol leve, não teve gol muito pesado Então, ele realmente aprendeu Ele acertou na fórmula dessa vez aí Está em parabéns, viu? Maravilha, tem muita gente que não sabe Você, obviamente, sabe disso aí, pessoal Preste muita atenção antes de embarcar o seu gado rumo ao frigorífico Isso interfere muito no rendimento de carcaça Por exemplo, você vai embarcar o seu animal amanhã Amanhã, dia 7, vamos supor Você já fecha o seu animal hoje Fecha hoje no curral Naquelas mangas e remangas do seu curral Dê muita água para os seus animais Muita água mesmo Água de qualidade, é claro, né? O que vai acontecer? Ele vai hidratando, hidratando Vai limpando o rumen Sem pressa, sem correria Amanhã cedo O Lucas já fala com o pessoal da JBS Transportadora Aí o pessoal vai chegar cedinho na sua fazenda Aí você vai embarcando devagarinho Tente liberar o motorista até na hora do almoço Aí você vai devagarinho Chega à tarde no frigorífico Lá eles vão receber de novo um tratamento Aquele banho de aspersores Vão beber bastante água E na sequência o animal vai ser abatido no dia seguinte Isso interfere positivamente no rendimento Que é uma beleza, viu pessoal? Preste muita atenção no manejo pré-abate Que você só tem a ganhar Nesse caso aqui, ó Foi mais de 55% de rendimento de carcaça E certeza que o Maurício E toda a equipe dele lá da Fazenda São Jorge Sabe como fazer esse procedimento E isso acabou resultando em um ótimo rendimento aí Em ótimos ganhos desse criador O filho da Dona Célia, né? Que deve estar feliz da vida aí Com o resultado do trabalho dele, né? Ele montou uma fábrica de ração agora lá na Fazenda, né, Lucas? Montou A gente está até indo lá semana que vem Aqui à diretoria Fazer uma visita Almoçar lá com a Dona Célia e o Maurício E estreitar mais a relação Bacana, né? Mas já está funcionando Já está embalado lá com as rações novos Já está saindo direitinho Já está vendendo aqui bem Ó, já está até comercializando a ração lá, é? Já, já Já está bem conhecido já aqui na região Ó, e eu assino embaixo O Lucas também assina embaixo A ração do Caboclo é boa Olha o resultado aí Tá mostrando Olha o resultado aí Grande abraço, Maurício Dona Célia Toda a equipe lá da Fazenda São Jorge Do município de Nova Canã Ô, Lucas Será que você fez um convite Para o nosso amigo Maurício A Dona Célia A participarem da etapa Do Circuito Nelore Que acontece aí em Tapetinga No dia 17 de novembro? Então, Mauro Maurício mesmo já se antecipou Diz que já tem boi no coxo Já, Mauro Já está vindo Já para o dia 17 aqui É De novembro Já está tudo certinho Só estamos vendo o volume lá Está querendo mandar um roste em cabeça De 100 a 120 Já estamos Já deixamos ele na escala já Está pré-agendado Atenção Fazendeirada Baiana Que vai participar da etapa Do Circuito de Tapetinga Capricha aí Na dieta dos animais Capricha aí No aparte Porque vem chumbo grosso Aí vai ser mais uma vez Uma disputa acirrada aí Entre os neiloristas baianos Né, Lucas? Isso aí Uma disputa boa Maravilha, então Mais algum recado Para a Fazendeirada De Tapetinga e região? Ah, um abraço Para todos os secuaristas Aqui da região, Mauro E estamos nos preparando Para o nosso circuito, né? Estamos aqui na ligação Eu, Eduardo, Igor Para atender todo mundo E é isso Sem Deus Sem na tábua E um bom descanso Com o pessoal aqui Vai ter um feriado Bom amanhã Maravilha, então Obrigado pelas informações Pelo registro Forte abraço, Lucas Deu um abraço no rádio E até a próxima, amigão E até a próxima